Oi gente, começando mais um vídeo do canal aqui pra vocês, sim, estou na minha cozinha porque hoje é dia de vídeo de receita pra vocês. Pois é, tá chegando Thanksgiving, eu tô cheia de abóbora aqui, gente, uma mais fofinha que a outra, ó, tem assim pequenininha, coloridinha, essas daqui eu uso só mais pra enfeitar. Se vocês têm curiosidade, né, não, são caras, são, tipo, preços acessíveis, tipo, 2 dólares, 1 dólar, 3 dólares no máximo. Essa daqui dá pra fazer a torta de abóbora, que é Pie Pumping, que é própria pra essa torta, e essa daqui é a Pump Carving, assim que fala, pra fazer o desenho na abóbora. Então, tá tudo aqui, minhas abóboras aqui em cima. Não, ainda não fiz o Pump Carving antes, mas vou fazer. Então, a receita de hoje tem a ver com o Thanksgiving, é uma batata que minha sogra faz toda vez que eu vou lá, é muito boa. Eu não sei se é tradicional de outras famílias, mas eu já vi bastante no Thanksgiving aqui, até americanas mesmo postando a receita no Thanksgiving. Então, eu vou fazer pra vocês, espero que vocês gostem. Já deixa o like no vídeo, se inscreve, compartilha pra ajudar, tá bom? Bora lá pra receita. Eu coloco 10 colheres de... 8 ou 10 colheres de manteiga, rasinha, não precisa ser cheia. A receita original fala que é até 15 colheres, é 3 onças, eu não sei medir em... como que fala? Em cups ou em ml, não sei, gente. Então, eu faço com 8 ou 10 colheres de manteiga rasinha. Olha, eu já dei... eu já dei uma cozida nela, mas é essa cor aqui da batata. Aí, já coloquei os ingredientes aqui, ó, e vou fazer, vou mostrar pra vocês. Aí, fala que tem que derreter a manteiga. Peguei uma receita de uma americana, gente, vamos ver se dá certo. Fala que tem que derreter a manteiga, né? E aí, depois ir colocando o alho, o sal à pimenta e o... a maizena. Acho que é pra dar consistência, né, do molho de queijo. Eu gostei que não vai farinha, gente. Eu não gosto de molho que vai farinha e faz mal. Evitando comer um pouco de glúten. E aí, quando tá mais ou menos já derretido, eu coloco dois dentes de alho. Na receita fala um, mas eu vou colocar dois, porque eu não uso muito sal na minha comida, mas eu gosto do sabor. Então, eu sempre coloco um alho a mais. Depois que derrete a manteiga toda, eu coloco a maizena e o sal e a pimenta. Muito difícil fazer o vídeo colocando as coisas, porque tem que ser rápido pra não queimar. Aí, ó, eu coloquei a maizena, aí ficou assim a manteiga. Aí, agora eu coloco o leite. O sal e a pimenta. E vou mexer. Vou deixar na descrição do vídeo as medidas pra vocês. Aí, ó, gente, a consistência do molhinho é meio grossinho, porque ainda vai no forno, né? Aí, ó, tem que mexer pra não ficar, não queimar. E ele vai engrossando, ó, tá vendo? Aqui não dá pra mostrar, porque eu tô com esse negocinho. Deixa eu ver se consigo mostrar. Ó, tá vendo? Ele tá... Não tô mostrando. Ele tá grossinho, ó. É essa consistência que eu deixo esse molhinho. Aí, agora, eu jogo em outra vasilha e coloco o... O queijo. Agora, gente, eu coloco o queijo aqui e mexo. E vou cortar minhas batatas. Aí, eu tô usando esse queijo mussarela aqui que eu tenho. Na receita fala que ela usa o cheddar, mas o queijo geralmente é de sua preferência, né? E esse daqui não é muito salgado, então eu gosto mais desse. Coloquei uma xícara, ele fala duas xícaras, eu vou colocar uma e meia, porque eu não passo muito bem se eu como muito queijo. Então, eu vou colocar um pouquinho menos. Ó, ainda tá quente, mas não tá com o fogo ligado. Aí, pede pra mexer, né? Pra esse queijo derreter aqui no molho, que já tá quente. Gente, fica bonito, viu? Não sei se esse é o molho bechamel, que tanto falam. Depois eu tenho que pesquisar, né? Eu acho que o bechamel vai farinha, né? Eu fiquei feliz que esse não vai farinha, mas vai gastar tanto queijo. Agora que eu tô vendo que tem queijo pra caramba. Ai, minha câmera fica deslocando, não sei por quê. Aí, gente, eu coloco as batatas numa forma assim, o molho aqui separado. Aí, eu vou pegar o molho e vou jogar em cima. Gente, minhas batatas cozinham demais. Não era pra cozinhar tudo isso, mas tá bem. É, eu gosto bem macia também, não ligo. Aí, eu jogo o molho aqui em cima. Quando estiver pronto, eu vou mostrar pra vocês. Aí, gente, joguei esse queijo aqui, que é mexicano, ó. Que tem vários queijos juntos. Só em cima, pra dar um gostinho, porque... Só mussarela eu acho meio enjoativo. Então, coloquei esse daqui pra dar um... Acho que por isso que eles falam pra colocar cheddar, né? E agora, eu vou colocar queijo ralado em cima. E vou levar pra gratinar por 30 minutos. Aí, gente, eu vou deixar 20 minutinhos com papel alumínio, né? Pra terminar de cozinhar o molho. É, porque a gente cozinha na panela, mas eu quero que cozinhe um pouco mais. Aí, depois eu tiro o alumínio e deixo mais 10, 15 minutos só pra gratinar em cima. Deixar mais douradinho. Ó, gente, tirei do forno aqui. Vou tentar cortar e mostrar pra vocês. Deixa eu pegar um prato. Difícil é cortar e segurar o celular ao mesmo tempo. Olha só quanto queijo. Olha como que fica bem cremoso. Gente, sério, façam essa receitinha. Olha só como que fica. Deixa eu pegar um prato. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma